Olá a todos, eu sou o Ebran, da Kanchi My Channel. Bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui em Sankyo, Kamikawa, Hokkaido, Japão. E hoje temos fazer esculturas de gelo. Today we have the Ice Sculpture Festival here. It should be very slippery. It is for free. It is minus 17, I think. I have to pay for $500. So there is an entrance fee, $500. This show started yesterday. It started yesterday. Mais ou menos $3.50. It is about $3.50 US dollar. Nice. My first ice fest. I don't know. I don't know. I don't know. I will see another ice festival on one snow festival. I will see another ice festival on one snow festival. by the end of my trip. I will see another ice festival on one snow festival. I will see another ice festival on one snow festival. I will see another ice festival on one snow festival. It's cold. It's cold. It's called... Shio Baku. Shio Baku is missing S. É isso, é brilhante. o que é isso? chucky comece de aqui Ótimo, tudo é feito de arroz Wow, olha isso Interessante Nossa, esse negócio está na minha cabeça Isso aqui é um urso Cara, isso aqui é uma caverna toda de gelo Olha só que incrível Olha, estou bem esclegadinho aqui Olha, isso aqui seria a Kingstia Olha, isso aqui é um urso Obrigado. Aqui temos uma bancada de gelo. Aqui as mesas, a mesa e a cadeira, banqueta de gelo. Aqui tem as estalactites de gelo. Impressionante. Eu via os vídeos do bar de gelo da Rússia. Ficou impressionante. Agora estou aqui no bar de gelo. Aqui se vende a bebida. E o pessoal se serve aqui. Aqui tem as estrelas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um iglu de gelo. Está toda uma cadeira aqui, mas... Selfie não roda. Tem que ser alguma tenda que selfie também. Vamos perto. Então, todos os dias. Então, todos os dias. Bom dia. 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 Muito bem. . 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 O que é isso? Aqui tem um rio Aí tem um ice slide Descorgador de gelo Se aluga, tem que alugar esse negócio O bote, vamos dizer assim O bote, vamos dizer assim Vamos para o outro lado Puts, está tocando música? Isso ferra com a minha monetização Música brasileira Eles estão sorteando a cerveja Música 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 a corte aqui a água cai aqui e fizeram uma corte e uma caixa dentro e fizeram essas paredes aqui eu estou é a entrada? ok interessante agora vamos para o outro lado de novo já está tão frio assim pensei que pudesse estar mais frio porque hoje à tarde lá no um bondinho lá quando está um usadorzinho médio de altitude frio do caramba está tão frio que a minha câmera parou de funcionar simplesmente não ligava mais extremo frio extremo frio colocar um corrimão aqui no gelo tem neve isso dá mais aderência fica menos esse colegadinho se fosse puro gelo seriam altos tombos aqui esse vídeo vai ser cumprido aqui eu subi de novo na frente peraí uma volta aqui antes de descer 177 177 177 177 177 177 177 177 188 188 198 198 208 208 208 208 208 208 208 218 218 218 228 228 219 229 Obrigado. Descei, né? Passou a cozinha aqui Passou a cozinha aqui Passou a ao meu casou aqui Passou a case Passou a case Passou a cozinha aqui É a caratinha aqui Passou a cêche de trinito Caratinha aqui Tempou para a gente, né? Obrigado. Fila para entrar. Será que o filme é ou não? Isso aqui é um gato. Colaram um monte de moedas. Os japoneses. A cidade está cheia de turistas coreanos e taioneses. Talvez alguns chineses, eu não sei. Isso aqui seria uma boca de um dragão, talvez? Aqui. Isso aqui era uma bota gigante. Cara, isso aqui é como se fosse uma caverna. Só que ao invés de os materiais da caverna, arenito, calcário e outras coisas. Depósitos. É toda feita de gelo e água. Parcialmente artificial, né? As escavações. Mas as talactites são naturais. aqui. Isso aqui é... Eu não sei o que é. Acho que é uma poça d'água que congelou. Aí os caras colocaram... Eles colocaram umas... Luzes aqui para enfeite. Eles colocaram umas... Bom, está menos frio do que eu esperava. Já que minha mão não está congelando. E eu não estou sentindo frio. aqui. Só não tocar na superfície das coisas. Minha mão está quente. Opa, a orelha está gelada. Minha orelha está protegida. Aí... tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Às, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.